Definitivamente, não há testes na Maria Teresa, nem passe para quem não apresenta resultado não reativo. Este senhor é um dos caminhonistas, um herói da estrada que viajou levando o peixe do Namib a Luanda, com destino à província do Uij. Os dias foram longos e a estrada também. Passou por vários postos e, chegando a Maria Teresa, foi obrigado a parar a viagem. A situação é com relação ao teste da Covid, que eu não faço acompanhar. E, portanto, o teste só se trata em Luanda, não é? Trata-se em Luanda, na qual não consegui nem bengueira, nem tratar na província do Namib. Esta é a razão que faz com que tenha que circular sem o teste. O senhor está a transportar mercadoria? Sim, senhora. Fresco, fresco. Acredito que tem que voltar, não é? Porque aqui as autoridades estão a mandar voltar e surgiria melhor que metessem cá um posto para a realização dos testes cá. Agora, a pessoa sai de uma província que não se passa por Luanda, que é Namib, fica difícil. Assim como este, outros caminhonistas passam pelo mesmo. Há exemplos destes dois que carregam gás para as províncias do Uij e de Malange. O que é que está a transportar? O que é que está a transportar? Bem, viajamos várias vezes. Nós viajamos, vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas estavam para nós fazer o teste ontem, não deu. Então, porque dizem que o governo não tem ainda testes reservados. E daqui, a direção da zona angola achou que nós temos que partir hoje para nos descarregar amanhã. Porque o Uij e o Malange estão com a falta de gás. E aqui encontramos essa barreira? Quer dizer, a nossa obrigação agora é manobrar os carros. As reclamações não são só de quem tem a situação irregular. Afinal, para se conseguir fazer o teste em Luanda, tem sido, nos últimos tempos, um calcanhar daquilos para os viajantes. Os caminhonistas são unânimes de que... Muito, muito difícil. Eu fiz três dias só para conseguir o teste. Três dias que eu fiquei lá na multiperfície só para conseguir o teste. Está muito difícil mesmo. Na minha opinião, seria, por menos, esses carros que levam produtos inflamáveis, como gás, gasolina, gasolo. Pelo menos, eles facilitavam-nos, não é? Podia pôr uma barreira aqui, chegamos aqui, fizemos os testes e passamos. Agora, lá em Luanda, já fizemos o primeiro teste. Falta nós fazer o segundo teste. Nunca dá. Nunca dá. Também não podemos ficar parados e o país também não pode ficar parado. Na minha opinião, seria, como tem muitas saídas de Luanda, seria, pelo menos, na Barra do Guanza, aqui na Maria Treza e na Barra do Dande, porque está nos complicado mesmo tanto. Não está fácil para conseguir o teste. Aí há muita enchente. Pelo contrário, aí vamos buscar doença. Não vamos lá para buscar saúde, não. Em média, são 650 viaturas pesadas e outras 557 ligeiras passam pelo posto fronteiriço Maria Treza. É que, todos os dias, as forças de ordem e segurança garantem o controle rigoroso de quem passa por aqui. De segunda a sexta, há mais viaturas a viajarem de Luanda para o interior e o contrário acontece ao fim de semana por conta da mercadoria que estes devem ir carregar. As imagens são de Bem Vindo Manuel, Bartolomeu Alberto e Afonso São Paulo. É a partir do posto fronteiriço Maria Treza.